Reza a lenda que usuários de Linux não jogam e que gostam de ficar compilando todo tipo de programa que eles usam. Mas será que é verdade mesmo? Eu separei uma lista de desenvolvedores e usuários de Linux que já jogaram o que jogam. Legal! Bom, bora debater. Número 1! Linus Torfords. É, sim, o cara hoje não joga, ou talvez joga, não sei. Bem louco! Mas, retomando a história do cara, ele teve um computador novo que ele comprou e comprou o Minix. E como ia levar mais de um mês pra chegar na casa dele, ou ele estava jogando Príncipe da Pérsia ou ele estava estudando. Inclusive o cara até salvou Príncipe da Pérsia. Linus também foi autor de alguns jogos. Inclusive quando ele decidiu desenvolver o Kernel, ele estava na dúvida entre desenvolver um Kernel ou um jogo. Algo que eu desafiaria a desenvolver. Valeu, Linus, por não ter desenvolvido somente um jogo. Número 2! Rob Landley. É o ex-mantenedor do Busybox. Autor do Toybox. Que inclusive foi um dos caras que melhoraram o Android. E é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do processador J-Core. Que é baseado nos processadores do 32X, Sega Saturn e do Dreamcast. Vem também aí uma versão de x86 do J-Core. A entrada no mundo open source do cara foi através do jogo Bart Taylor, para o seu computador Commodore 64. Isso antes de conhecer qualquer Unix ou qualquer outro mundo open source ligado ao GNU. Pois é galera, GNU e Unix não é o único mundo open source que existe. No mundo Windows também já existia isso. Número 3! Douglas Burdogs. É, é o autor do livro Raids the Wireless Empire. O cara é o autor de uma distribuição Linux voltada a Pentest, desenvolvedor PHP, é um dos caras fortes no mundo de Pentest, DJ, criador de coelhos e um baita gamer. Número 4! Tem o Felipe que desenvolveu o avatar do meu canal e gosta do Game Boy Advanced. O Ian Pollack, que vocês viram aqui na série O Meu Ambiente de Trabalho, que é um baita desenvolvedor e baita gamer também. Vou mencionar aqui também o Aprijio Simões, que é um baita caro no mundo Linux e Unix. Faz parte da comunidade Fedora. E é bem retro game também. Bom, no meio dessa galera toda, eu quero me mencionar. Por quê? Porque eu sou bom pra caramba? Não, porque a minha entrada no mundo Linux foi através de jogos. Mais ou menos no Kurumin 4 eu tinha emuladores lá e por lá mesmo eu fiquei. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Eu só quis debater isso com vocês pra quebrar esse paradigma, esse mito. E que os usuários de Linux não gostam de jogar. Porque se fosse verdade, os repositórios não teriam nem mesmo jogos por lá. Não teriam emuladores. A Valve e a GOG não estariam desenvolvendo jogos para Linux. Temos até Mad Max e Tomb Raider para Linux hoje. Não teriam jogos na loja do Android. Inclusive até Mario tem por lá. E na verdade, não existiriam nem mesmo ferramentas para desenvolvimento de jogos no Linux. Temos aí várias, por exemplo até a Unreal para Linux. E eu finalizo com a frase de Linux. Ele falou que o problema de quem joga é que eles só param por aí. Não evoluem, só param exatamente em jogos. Então é isso galera, então bora. Existem jogos para Linux, usuários de Linux gostam de jogar, mas não parem somente nos jogos. Vamos continuar estudando também, beleza? É isso aí, um abraço e... Falou! Tchau! 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 Tchau!